Continuando o nosso pé na estrada, em São Paulo visitamos a TV e a Rádio Aparecida. Logo na manhã tem o programa Bem Vindo Romero. No estúdio o padre interage com a repórter no santuário. Então nós já mostramos como é que funciona o programa do Freivaldo do lado de dentro do estúdio. Agora nós vamos mostrar aqui como é que funciona o link ao vivo. A repórter Bianca entrevista os romeiros daquele direto do santuário de Aparecida. Nós vamos acompanhar um pouquinho dessa dinâmica, como é que funciona o programa Bem Vindo Romero. E logo se percebe a proximidade da repórter com os romeiros. Um jeito diferente e pouco convencional de fazer televisão. Unindo simplicidade e empatia com os entrevistados. Você emociona mesmo que se espelha, né? Com certeza. São dos meus colegas pais, a Sônia Abrito. Meu Deus, que emoção toda. A Sônia teve uma boa viagem de volta. A gente recebe os romeiros que vêm de todo o Brasil aqui no santuário. E eu costumo dizer que o Brasil inteiro se encontra aqui na casa da mãe Aparecida. Mas o que é mais gostoso mesmo é receber esse carinho deles. Eles falam assim, ah, mas vocês são tão carinhosos, são tão receptivos. E eu falo que a gente só devolve o que a gente recebe deles. Se não fosse o carinho que a gente vê no rostinho de cada um deles, não teria razão de a gente estar aqui. Além disso, é claro, eles chegam aqui todos emocionados por estar pertinho de Nossa Senhora Aparecida. Por toda essa energia, essa fé que tem aqui, né? Então emociona a gente também. E como muitos montesclarenses já foram recebidos pela Bianca, claro, ela manda um abraço para todos que estão ligados. Já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas de Montes Claros. Então um abraço aí para todos vocês e um abraço para todo mundo que nos acompanha também. Um beijão para vocês. Na rede de comunicação conhecemos também as emissoras de rádio. Para levar a informação ao público, o clima aqui é dos melhores. E que Deus abençoe também a você, amor e alegria. Parabéns, parabéns, parabéns. Viva! E nessa festa de aniversário tem Alain, tem Aladim. Inimigo do peito só para você. E logo em seguida vamos recordar Zico e Zeca, os irmãos que trazem nas vozes a alma do sertão. A emissora foi inaugurada oficialmente em 8 de setembro de 2005. A TV Aparecida nasceu da experiência da Rádio Aparecida. Nós tínhamos uma rádio aqui de 60 anos de vida. E tínhamos rádio e sempre sonhávamos com televisão. Por que não? Já lá atrás houve um sonho de a gente ter uma produtora. Mas as coisas não deram muito certo e o sonho também não morreu. Foi sendo acalentado. Tanto que em 2005 nós colocamos no ar, porque a partir de 2001, quando a rádio fez 50 anos de existência, nós assumimos a aventura de tentar pensar numa televisão. E essa tentativa foi auspiciosa, digamos assim, né? Auspiciosa porque nós fizemos um projeto, levamos ao governo, naquele tempo, o Pimenta da Veigo Mineiro, de Formiga, que era o ministro das Comunicações. Ele nos atendeu muito bem, o Dom Luísio, que estava à frente do projeto. E foi rápido até nós conseguirmos uma concessão de um canal que já estava previsto no plano básico aqui para a Aparecida. E assim foi, de 2002 a 2005, nós corremos, corremos, que corremos. Em 8 de setembro de 2005, que também é aniversário de fundação da Rádio Aparecida, nós começamos a televisão. A proposta da emissora é evangelizar, mas sem esquecer de entreter e informar. O diretor explica como funciona a programação. De manhã, mais concentrada a parte religiosa, porque a nossa televisão nasceu em torno da missa no santuário, que era transmitida pela Rede Vida, e nós pusemos da missa o centro, ali ficamos no período da manhã. Do período da manhã, um ano depois, nós pulamos para o período da tarde, programação para a mulher de tarde. Tem um programa bom para a mulher, chama-se Sabor de Vida, né? Tudo na vida tem sabor, então é programa para a mulher. Temos também um jornalismo, mas o foco nosso é a partir da religião. Porque a gente perguntaria, por que alguém vai ligar a TV Aparecida? Vai ligar a TV Aparecida por causa de Nosso Senhor, não é por causa de nós. Então, em torno do lado religioso, evangelizador, nós fomos expandindo e temos um pouco de tudo. Mas nós somos conscientes de que queremos passar uma ideia para as pessoas, de que cada pessoa tem que fazer as suas opções, as suas escolhas, tem que exercer a sua cidadania. Cada pessoa professa a sua fé de mil jeitos, também fazendo política e por aí vai. É a TV de Nossa Senhora, porque é dela. Mas nós reinamos bastante com a graça dela e com a liberdade que ela nos dá. Na nossa visita à TV Aparecida, conhecemos a equipe do programa Sabor de Vida. A revista eletrônica é exibida nas tardes da emissora e é apresentada por Bete Ribeiro. É, o programa é gostoso, né? O programa Sabor de Vida, ele tem, assim, artesanato e culinária como as grandes referências, embora a gente sempre traz entrevistas, reportagens, dicas de saúde, ginástica, decoração. E eu estou, graças a Deus, há seis anos e meio já, a TV em setembro completa sete anos, mas eu, há seis anos e meio, estou aqui colocando sabor na vida das pessoas. Fussamos tudo e ficamos de olho nos bastidores do programa. Bete dá o recado e manda beijo. Você que está ligadinho na tela do 20, lá no canal 20 de Montes Claros, um beijo cheio de sabor de vida para vocês. E assim foi nossa visita à TV e rádio Aparecida em São Paulo. E por que não, aprendendo um pouquinho do jeito de fazer televisão em todo o país.